Qual é o segredo? Ela vai dizer agora. Ela vai dizer agora. Não esqueça das peças de quebra-cabeça. Voltamos aqui. Atenção. Dá pra ver bem as cores direitinho? Ok? Muito bem. Tá pronta, Ana Paula? Tô pronta sim. Pode revelar o segredo do teu marido. Como você é um encostado, não me dá dinheiro pra pagar as contas, eu tô alugando o seu colpinho pra algumas empresas fazer propaganda. Você é louca? E já até fechei com uma funerária. Você é louca? Não sou louca não. Você é louca? Eu tenho que pagar as contas de uma forma de outra. Eu não te dar dinheiro? Você faz isso com o meu corpo? Não dá. Só fica na infância aí. Você faz isso com o meu corpo? O corpo é meu, você não vai fazer isso, sim? Eu tenho que internar você. Você é louca. Você é louca. De alguma forma eu tenho que pagar as contas. A partir de hoje acabou. Acabou sim. Eu não quero ver você na minha frente mais. Você que vai embora, porque a casa é minha. A casa é minha. Eu que comprei. A casa é minha, não sua. Acabou. Eu não sou a sua doméstica. Não sou a sua doméstica. A partir de hoje, entre nós, acabou. Quem vai embora é você, filho. João, eu não quero mais vela na minha frente, só. Bom, é o seguinte. Eu não quero mais vela na minha frente. Mas vai ser tatuagem ou vai ser marca só? A gente vai depender da empresa. Por enquanto eu comecei com tatuagem. Tatuagem pelo corpo inteiro pra fazer propaganda das empresas. É louca, é louca essa mulher aí, é louca. É louca. É o corpo inteiro. E se ele não fizer. Aí ele vai pagar a multa que o corpo é dele. Eu não vou fazer. Você já fechou o negócio? Já fechei. Agora eu não vou fazer. Quem vai pagar a multa é você. Vem cá. Meu, eu vou só te chamando pra vocês. E o pior é que existe isso.